Aquário Tarou, Portal 1111, bem-vindos ao final do Espetalho Conselho de São Paulo. Hoje eu vou fazer para vocês a leitura dessa energia poderosíssima desse Portal 1111 que está se manifestando aí, para que vocês possam efetivamente aproveitar a melhor forma possível tudo isso que está se manifestando. Se você já é inscrito no canal, gratidão por voltar aqui. Se você ainda não é, peço que se inscreva, curta, comente, compartilhe. E também, aqui no final, vou deixar um videozinho que eu gravei, Aqualianas, se vocês bem lembram, quem assistiu com o Ismael Liraújo, do canal Pergunte ao Morpheus, e lá nós falamos, fizemos um Tarou a quatro nomes. Então, espero que vocês gostem desse vídeo aqui também, assistam aquele vídeo caso vocês não assistiam. E lá ele também fala de um treinamento de Tarou, de uma mentoria de como viver de Tarou. Então, vou deixar aqui no link, na descrição desse vídeo, um link também, onde tem toda a explicação sobre. Também vou deixar o meu contato para leituras particulares, né? Se vocês tiverem interesse em fazer uma comigo, vocês me mandam uma mensagem que eu devolvo para vocês a informação. Se você já é inscrito, gratidão, lembre que essa leitura é atemporal, então o momento que você chegar aqui está valendo. E se você entender que tem alguma coisa para você, você guarda o coração e não você libera para o universo. Vamos lá então, temos aqui o Dois de Copas, parcerias, encontros, dois de paus, olha aí o Anjo 22 para vocês, cinco de ouros, a temperança. Pediu aqui para embaralhar, vamos embaralhar então. Às vezes a gente recebe umas informações assim nesse vídeo aí. Se alguém se manifestar aqui, já veio uma, os enamorados, mais uma aqui, a roda da fortuna, uau! Três arcanos maiores aí, a temperança, os enamorados e a roda da fortuna, que era isso aquariano, hein? Que energia, o sete de ouros, o treze paus, muita consciência, e o quatro de ouros, aquarianos, aquarianas, essa energia do portal Moze Onze, ela está realmente muito poderosa em todos os símbolos que eu estou fazendo hoje a leitura. Realmente ela está muito poderosa. Aqui vocês abrem então, com o Dois de Dois e o Cinco de Ouros. Então, uma energia de parcerias e novas oportunidades em todos os setores da vida de vocês. E o Dois de Copas vem falar que sim, algo importante vai ser oferecido para você, ou você vai oferecer algo importante para alguém, que essa energia vai fazer reverberar. E perceba aqui, ó, Onze Onze, em números romanos. Então, o Onze Onze está se manifestando de qualquer maneira, né? Nesse período aí, Dois de Paus vem falar de uma energia de você estar focado, né? Estar parado ali, olhando firme para uma situação, decidindo o que vai fazer. Aí o Cinco de Ouros vem falar de você estar um pouco no frio, estar um pouco estagnado, um pouco vivendo na escassez, talvez vibrando na escassez. Mas não, aqui pede para que você faça movimentos, que você supere essa energia. Então, por isso que essa energia do Portal Onze Onze está tão forte. E você abriu um jogo aqui com dois dois, o Anjo 22, que se referem ao Portal Onze Onze. Então, a energia está muito favorável. Aproveite esse momento aí, Aquarinos. Perceba o quanto de importância tem isso. O Anjo da Temperança vem falar justamente para você colocar equilíbrio na sua vida, para que você possa, de maneira consciente, fazer as escolhas que você precisa e que estão chamando você para uma nova parceria. Porque a Roda da Fortuna vai girar, vai girar para cima, para o alto e avante, como dizia o Superman. Então, assim, vocês também podem vibrar nessa energia. Então, vocês estão com três Arcanos Maiores. Vocês estão aqui protegidos pelo Anjo da Temperança. A Força Divina está manifestando coisas na sua vida. Os Enamorados aqui, o Mais Relanjo, você podendo fazer uma escolha. E justamente pode ser uma escolha aqui, amorosa. Pode ser uma escolha de parceria de trabalho. Pode ser uma... Adacue a sua realidade. Vocês sabem melhor do que eu como fazer isso. Mas vem falando aqui de parcerias. Vem falando de equilíbrio. Vem falando de mudanças positivas. Você aqui aguardando a sementinha germinar os frutos crescerem para que você possa fazer essa colheita. Por quê? Porque você se colocou com o 13 Paus aqui em uma condição de decidir o caminho. No 12 Paus você estava olhando. Agora você escolheu qual caminho eu vou seguir efetivamente e o que eu vou fazer. Então, decidido estar em o 4 de Ouros, nesse quesito ele vem falando que você depois de ter feito a escolha, você vai manifestar aqui a tranquilidade financeira, a estabilidade financeira. O 4 de Ouros ele fala de apego, mas nesse caso aqui, por você ter escolhido, por você estar aguardando a colheita que você precisa, que você quer, aqui você vai encontrar a estabilidade. Então, essa carta, o 4 de Ouros ele fala de estabilidade financeira na vida de vocês. Por quê? Porque a roda da fortuna girou, vai girar e você vai encontrar esse caminho. E por que isso vai acontecer? Porque você fez parcerias saudáveis, parcerias positivas, que realmente reverberam com todos os envolvidos. Essa energia do Portal 1111, ela é uma energia coletiva, é justamente isso. Ela vem desenvolver a capacidade de todos nós para que possamos olhar sempre para o maior, para a estrutura. O 1111 é a carta 4 de Paus, na verdade. E ela vem falar de estabilidade, de comunhão, de participação. Então, toda essa energia está se manifestando dessa forma, para que você realmente faça ações positivas, mas sempre olhando para o coletivo. E se você está no bem consigo mesmo, você está no bem com o universo, para que todas essas coisas realmente se manifestem, para que a roda da fortuna gire na sua vida e que você colhe todas as frutas e tenha essa estabilidade que você busca em todos os campos da sua vida. Manifeste, é o que eu venho a dizer aqui para vocês. E essa é a mensagem do Portal 1111, essa energia é poderosíssima. Então, aproveitem toda e qualquer coisa boa que vem na sua vida. Vou tirar aqui uma carta do oráculo do Jardim dos Anjos também para vocês. Já tiram por ficarem comigo no vídeo, se inscrevam no canal, curto, comentem, compartilhem. Assistam esse vídeo que eu vou deixar no final aqui para vocês. Deem uma olhada no link da descrição que também me fala do treinamento do tarô do canal Pergunte ao Morfeu, do Ismael de Araújo e também onde está alocado o meu contato para vocês solicitarem leituras particulares. Mando uma mensagem, testemunha e respondo com as informações que a gente vai se ajustando. Será um prazer fazer uma leitura para vocês, meus queridos aquarianos e aquarianas. Olha aí, já quis pular a carta aqui. Amor próprio. Então, o amor próprio eu vou pedir para você aqui para se amar acima de tudo, para que você esteja bem consigo mesmo e para que você possa manifestar esse amor em abundância. E que quando as pessoas se aproximarem, que elas percebam e sintam quanto amor você tem por você mesmo e dessa forma você vai atrair mais pessoas, mais conexões, mais vibrações positivas. Porque quando você está com o seu amor por si mesmo em alta, você ressoa alta, você vida alta. E a energia do portal 1111 vem falar disso. Vibre alta, emane amor, amor incondicional. E ele começa por onde? Pelo seu amor próprio por você. E assim você vai fazer parcerias extraordinárias e parcerias de uma forma muito intensa. Realmente, aquarianos e aquarianas, está muito favorável essa energia para vocês aí. Vou tirar uma carta aqui do Ho'oponopono, uma mensagem do Ho'oponopono. Então, aqui fala, Kauna, a palavra. Kauna quer dizer, guardiões do segredo. São os detentores da tradição e das artes secretas. De magia da cultura havaiana. Significa proteção. Então, o portal 1111, essa energia, ela vem falar de proteção também. O anjo da temperança vem falar de colocar em equilíbrio e se proteger também. Então, busque se proteger dessas energias, porque manifesta muita energia. E quando você manifesta muita energia, você acaba abrindo o seu campo vibracional também. E aí, permitindo que energias não tão puras, não tão adequadas, se aproximem de você também. Então, eleve, mantenha alta a vibração do seu amor próprio, mantenha alta a energia dessa conexão com o plano divino na questão do amor. E se proteja e se conecte. Permita que os guardiões protejam você. Permita que os anjos e arcanjos protejam você. Então, vibre alto, vibre da energia do amor pleno, do amor puro, da sensação de estar sempre protegido. Em momentos que a roda girar e você se sentir um pouco mais frágil, lembre desses momentos que você estava empoderado, empoderado, com a vibração alta e volte para aquilo. Sinta isso como presente no momento que você está e volte a fluir nessa energia e continue vibrando nessa energia. Então, vibrar alto é algo que nos eleva e nos condiciona a encontrar parcerias de uma forma muito poderosa e positiva. Então, amor próprio, para que você possa vibrar nessa energia com muita fluidez. Certo, meus queridos? Então, essas foram as mensagens para vocês. Gratidão por terem ficado comigo até esse momento. Se não são inscritos, se inscrevam. Se já são gratidão, curtam, comentem, compartilhem, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Gratidão e até o próximo vídeo. Gratidão e até o próximo vídeo.